Infelizmente, você perde o seu alicerce, que é a sua mamãe. Ah, sim. E aí você fica sem a sua mamãe. Ai, amiga, sabe? Que era uma pessoa muito querida, todo mundo que conhecia também era muito querida. Então, hoje, também é o momento pra gente conversar, porque a gente sabe desse carinho que você tinha por ela. Se você pudesse hoje, pra gente encerrar essa entrevista, se pudesse falar alguma coisa pra ela. Nesse momento. É que é tão difícil, porque minha mãe era a maior incentivadora. Eu seguia em frente, sabe? Eu conseguia as coisas, acreditava em mim desde o começo. Ela brigava com meu pai. Não, deixa ele criar seus sonhos, sabe? Seguia a vida dele. Brigava com todo mundo. Ela lutava nos sonhos dela comigo, sabe? Quando eu pedi ela, parece que eu pedi um pedaço de mim. É verdade. E eu me sinto sozinha, sabe? Às vezes, por causa dela. Aí ela até deixou minha amiga, Cidinha, que sempre tá comigo, do meu lado. Foi cuidando do meu filho. Parece que ela tava se despedindo já, sabe? É. Ele falando. Mas eu tenho amigos fantásticos, pessoas que acreditam em mim e que lutam comigo lado a lado e que trabalham comigo tudo sempre. Você sonha com ela? Sempre? Muito. Muito. Último recado que ela te deu. Ela só falou pra mim não desistir. Então é isso. Não desista sempre. Tá bom? Não desista sempre.